Segura! Tchau, tchau! Segura! Cadê o barulho? Barulho! Irmão, você sabe o valor Que tem no mar Alvaro E todos os recursos humanos Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro Do mundo inteiro É pouco demais Pro valor de uma alma Poder compara Segura! Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentir-nos por ela Em medo e sua voz Velhando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos gostar Todas as almas que Deus nos comprou Cadê o barulho? Cadê o barulho? Segura! Mais um botão do CD novo Parabéns, vai, é que o salto Segura! Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado Chorando, chorando Sofrendo, germendo, confarto Pesado de dor Se ela chegar ao perecer Você é o culpado Tenha cuidado Tenha cuidado Porque uma alma Tem muito valor Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentir-nos por ela Imenso amor Zelhando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Voltas as almas que Jesus nos comprou Segura! Cadê a salva de palmas Para os nossos profetistas? Vem, vamos lá! E o barulho é a salva de palmas Para o maestro salvo! Irmão, você lembra do índice Do mestre amado Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu E como podemos ficar Com os braços cruzados Com os braços cruzados Se ele nos abraça Com os braços cruzados Com os braços cruzados Com os braços cruzados Com os braços cruzados E como o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentir-nos por ela Aqui no nosso amor Zelando, ensinando e orando E atrás e chorando Devemos buscar Voltas as almas Que Jesus contou Irmão, você está de um amor Que tem uma honra Muito bem!